Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, nesse vídeo, o que vocês mais me pediram na verdade no canal, as crianças gritando, o que vocês mais me pediram aqui no canal, que é espionando a Fran e o Thiago durante 24 horas. Como que é o dia a dia deles? O que eles ficam fazendo? Eu vou espionar tudo, entendeu? Vou gravar tudo aqui pra vocês nesse vídeo agora. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, estão bem ali ó, se inscreve no canal. Deixa seu like e é isso. Por enquanto, agora, ela tá ali ó, cadê? Brincando com o Neandro, que é o irmão da Thiago. E o Thiago às vezes tem um ciúminho, viu? Eu acho, eu acho que ele sente um ciúminho dentro dele assim, ele sente alguma coisinha. Mas enfim, vou pegar todas as cenas deles, porque gente, eles não desgrudam. Por mais que tenha cat, a Fran e o Thiago nunca desgrudam. Então é isso, vou filmar pra vocês tudo o dia deles, vou espionar mesmo. Cada passo que eles der, eu vou filmar. Fica até o final do vídeo, um beijo e deixa seu like. Franciele, bom dia! Bate aí. É vlog, bom dia. Bom dia. Você tá bem? Tô bem. Olha o look dela, gente. A Patrícia virou boiadeira. Toma. Você perdeu. Bom dia. Eu vou passar o vídeo pra você com a iniciativa. Ah, é pulando de mão dada. Pode ficar isso, eu vou pra trás, porque eu tô com medo. Ah, é, Franciele? Olha, olha, olha. Pera aí. Pera aí, que eu vou chamar o Thiago. Pera aí, eu vou chamar o Thiago, tá, Franciele? Pera aí. Pera aí. Bora, um gredo, galera. Pera aí. Eu vou chamar. Eu sou fofoqueira, eu vou chamar. Cadê ele? Thiago, o Franciele tá na piscina com o Leandro, tá? Então empurra, pulra, agarra, agarra lá, tá? Não tô brincando. Vem por aqui, besta. Vem por aqui, por aí, ela vai te olhar. Pega a surpresa, vem aqui ver. É sério. Me espera. Seu próprio irmão, tá? Olha lá, os dois brincando, ó. O que é isso, Franciele? Vou mandar um papo. Se você tá com ciúmes, pega a mão e assume. Gente. Vou te pegar a frente. Thiago, calma. Ei, ei. Thiago, vem aqui. Calma, Thiago. Vamos pular. Não dá moral, não dá moral. Vamos pular. Vamos pular. Você não dá moral. Vamos pular. Tá bom, Franciele. Vamos ficar gaquete, tá bom? Tá com ciúmes, pega a mão e assume. Dá pra cá, pega a mão e assume. Procede, vem cá, velho. Tá, então tá bom. Vou pegar a mão e assumir, tá? Fran, você tá deixando o Thiago bravo, cara? Você também. Você como irmão, você não podia ter feito isso. Você não podia ter feito isso. Acho melhor vocês irem lá pedir desculpa. O que vocês acham? Eu? Mas é a Fran. Ela que tem que pedir. Não, eu não. Vamos lá pedir perdão pra ele? Vamos? Vamos. Vamos. Primeiro, porque o coraçãozinho dele, que não você, tá mais magoado por causa da Fran. Então a Fran vai lá e depois você vai, tá bom? Vem, Fran. Pedir perdão pro Thiago, vem. Porque o coraçãozinho dele fica magoado, cara. Você não sabe disso ainda? Então vai. Vai pedir perdão por ele. Vai, 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 vai. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Perdão? Perdão do quê? Perdão do quê? Porque tem ficado com o Leandro? Como é que é? Não, não. Pera aí. Pera, pera. Não é isso que ela falou. Não, tem ficado não. Ei. Outra coisa, outra coisa. Vai, tenta de novo. Oi. Oi. Tudo bem? Não. Você me desculpa? Não. Desculpa do quê? De eu ter pular na piscina? Não, isso eu não ligo. Você me desculpa? Do quê? De eu pular... Pera aí, menina. Ei. Aprende a pedir desculpa. Fala desculpa por ter dado intimidade pro seu irmão. Vai, vai lá. Oi. Oi. Tudo bem? Não. Desculpa? Do quê? Ter intimidade pro seu irmão? Desculpa, ó. Você brigou com ele? Olha aqui, eles só brincaram. Você desculpa eles? Tá de boa? Eu desculpo ela. Ele não. Ele que tinha que ter a cabeça, que ela... Que ela... Que ela o quê? Vocês não tem nada. Que ela continua. Vocês não tem nada. A gente tá conversando. Aí você me interrompe? Conversando. Tá bom, mas tá perdoado? Mais ou menos. Mais ou menos. Já tá bom. Já conseguimos um pouquinho. Vai, bate aí. Bate aí. Gente, agora eu acompanhei meus irmãos. Ele tá dentro do quarto. Cadê? Poxa. Mano, o quê? Peguei aqui atrás, né? O que vocês estão fazendo aqui no quarto? No meu carcanho. Ah, o quê? Eu também... Olha o seu polvinho. Sabe aí! Que coisa linda. O que você tá fazendo aqui no quarto dela? Eu tô jogando no Fifare. Jogando no Fifare? Deixa eu ver aí. Então mostra o que você tava jogando no Fifare. Olha aqui. Mostra. Olha lá, tava no WhatsApp. Tava no WhatsApp. Com o que você estava falando? Sobre a nossa vida. Como vai... Ah, só os dois no quarto? Sabe aí. Não, a gente tava errei. Sai do quarto. Tiago, conversa do quarto. A gente tava arrumando ali, ó. Por favor, Tiago. Sai do quarto. Mas eu tô com sono. Não é hora do sono, não. Olha, dá som aqui. Aqui, ó. Que horas são? Duas horas da tarde. Bora, levanta. A gente tava só arrumando a parede da torta. Ah, tá. Vamos, vamos. Vamos dar rolê. Vai. Se fosse ferro, para de falar merda. Parede torta. Tá bom. Eu vou deixar vocês dois aqui. Tiago, minha filha, viu? Cuide dela. Vai, Flá, Flá. Gente, Franciele já se arrumou. Tá bonito porque a Franciele tava na piscina. O que vocês tão conversando? Conversando sobre o nosso casamento. Tô até puxando aqui, ó, as flores. Quem vai ser os padrinhos? Ah, você. Eu sou mãe dela. Não posso ser madrinha. Na verdade, mosquei agora. Até. 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 E o dono do morro. Verdade. Para de iludir a menina, Tiago. É. Aí a gente chega no cavalo. Tiago, para de iludir a menina. Tiago. A gente joga buquê assim pros outros casarem junto. É. Vários docinhos. Aí lua de mel. A gente vai pro Guarujá. E é isso. Para de iludir a menina. Tá iludindo a menina. Para. Tá sim, eu tô vendo. Cachorro, nós queremos gravar aqui, hein? Ah, vai ter um cachorro também. Ah, vai ter cachorro. Você gosta de cachorro? Não. Cachorro, passarinho, papagaio, perigo e tudo. Tiago, para de iludir a menina, Tiago. Ah, vai ter até unicórnio, ó. Unicórnio. Unicórnio? Eu vou. Eu vou. Tadinho. Presta atenção. Os amigos deles estão lá fora. Para. Para de iludir a menina, porque daqui a pouco ela tá apaixonada, né, Fran? Você se apaixona, Fran? E quem falou que ela não tá apaixonada? Ela já tá. Tá, Franciele? Eu tô olhando pra você e pensando em Deus. Que que? O que ela falou? Tô olhando pra você e pensando em Deus. Para de iludir a menina. Mas eu não tô. Oxi. Quem tá lá? Vai lá ver. Corre. Corre. Vai lá ver. Vai lá, Tiago. Eles vão ver quem tá lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eles foram lá tendo a visita e, gente, eu acho que o Tiago... Olha a mosquita. Eu acho que o Tiago tá alugada, Fran. Eu acho. O que que vocês acham? Deixe nos comentários se estipam eles. Acho que eles são muito novinhos pra ser casal, mas... Eu acho que eles bonitinhos. Eu acho que eles fofinhos. Olha lá eles lá, olha. São fofinhos, gente. Olha lá. Tiago, vem cá. Vem aqui, meu parceiro. Vem aqui. Eu arrumei uma flor já. Tava andando pelo caminho. Olha o que eu achei. Estava na floresta falando com o meu... Vem aqui agora. Vem aqui. Do meu lado. Ah, ele achou a flor. Linda. Obrigada. Linda. Obrigada, tá? Pra ascensão. Fran, eu não sei se precisa de conversar. Não. Com os seus... Com os seus... Como fala? Com os seus objetivos... Com os seus objetivos... Como você sabe? Com a minha filha. Um objetivo? Eu já quero... Quer o quê? Quer o quê? É uma criança? A Cat, a Cat é minha amiga também, né? E a Fran é minha amiga também, né? Então, não dá pra casar com as duas? Não, né? Então tá bom. Escolha uma. A Fran, né? Não, mas pra gente casar ela tem que crescer mais um pouco. Você... Ah, você não, né? Ah, eu também. Você não. Você tem que crescer muito ainda. Mas tem muita diferença. Não. Não, o quê? Faz as contas. Você... Não, não. Olha aqui. Você é pequenininho também. É verdade. Não pode casar agora. Não, você não pode casar. Então por que você tá alugindo a menina? Não pode brincar? Não, não pode brincar. Você tá gripada. Você também. Faz aí. Não. Faz aí. Tá bom, para de lidar, tá bom? Não, eu não. Gente, já finalizamos aqui. Entendeu? Agora a gente vai pra casa. Porque a gente alugou achar que era só um dia pra gente gravar, né? Tomou um sol. E agora a gente vai pra casa. Francieli, você vai pra casa com a gente? Posso. Posso. Vai? Fran, casa comigo. E aí, Francieli, você aceitou ou não? Pronto. Próximo vídeo... Próximo vídeo vai ter casamento, então. E vou filmar todos os preparativos, gente. Hã? Pode ser depois de um mês? Um ano? Uma década, será? Espera ela crescer, tá bom? Quem sabe mais velhos vocês casem. Então é isso, gente. Agora a gente vai pra casa. Francieli, você vai pra casa ou não? Não. Vou pra casa. Pra minha casa? Não. Pra minha... A mamacete vai pra lá. Tô brincando, Francieli, eu quero casar com você. Tá bom, então, gente. Vamos pra casa. Acho que eu vou deixar... Olha que coisa boa. Correndo. Olha o avião. Ele falou. Olha o avião. Olha, 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 olha. Eita, eita, eita. Corre. Gente, então a gente vai pra casa agora. Vamos deixar a... Ah, que... Olha que lindo. Eu vou deixar a Fran agora na casa dela. É isso, gente. Um beijo. Eu comprei com a gente esse vlog. Que gostosinho. Já tá pensando em ter filho. Tchau. Bom dia. Gente, já passou um dia. A gente já deixou a Francieli lá na casa dela. A gente esqueceu de filmar porque a gente tava super cansado. Cansado. Você vai ficar imitando eu? Hã? Peraí. Então, gente. A gente já deixou a Francieli lá na casa dela. E agora a gente vai viajar. E agora é outro dia também, né? Hoje é de manhã, né? Não. Não. Tá de noite. Então, gente, tá de noite. Sete horas da noite. Bora viajar. A gente vai pra São Paulo agora. Fica até... É. Isso aí. Gente, tô com sono. Ah, esse é o final do vídeo? Esse era outro já. Gente, eu tô com sono. Me perdoem. Mais um outro vlog da gente... Indo pra São Paulo. Então, acompanha o outro vídeo que eu vou postar pra vocês. Fica atentos no canal. Um beijo. O que tem que fazer agora? Deixar o like, se inscrever no canal. A gente vai... É. A gente vai assinar a notificação e comentar. Beijo, gente. Compartilhar para lá. Tá no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.